Voltando o nosso programa Estação Novo Hamburgo, um programa que não para no intervalo, porque a gente fica aqui discutindo tudo que é assunto, falando calçadão agora, né? Era o assunto calçadão. Isso, que é um outro ponto triste. Eu ia perguntar para o Pablo que tamanho é o calçadão de Novo Hamburgo. Ele conhece o calçadão de todo o Brasil. Mas é, o calçadão é um local também que poderia ser um local turístico. Tem prédios antigos lá, né? Tem o próprio espaço Albano Hards, que seria legal para visitação de noite, sei lá. Eu faria tipo rua coberta de gramado, com espaço gastronômico, assim, sabe? Voltado mais para alimentação. Eu vi uma proposta de voltar a ser uma rua ali, porém bem estreitinho, que passasse só um carro de paralepípedo e tal. Na minha cidade de Estrela fizeram isso. Eu também acho. Seria um retrocesso. Não, mas daí porque as calçadas seriam mais avançadas e teriam bares ali. Eu vi uma história. Seria deu atestado da falência que a gente não soube usar um calçadão que foi criado para a área de convivência. Seria uma falência. Mas eu acho que mesmo com o calçadão ali em Novo Hamburgo, aquele calçadão, e que se tivesse bares, cafés ali, restaurantes, tu acha que iria vingar com a noite que tem em Novo Hamburgo? Porque hoje qualquer barulhinho, um pouquinho assim, já viram uma notificação, já viram... Essa é a questão. A vida cultural... Temos cultura, né? Não temos cultura. E aí não teria estacionamento também, né? Ela foi sufocada por esse tipo de... Não, eu vou te dar razão também. Eu também não gostaria de morar no lugar e às 10 horas da noite aquele barulho. A questão é planejamento, é plano diretor, é tu saber... É uma coisa anterior, né? É tu saber investir nesse tipo de coisa. Novo Hamburgo teve bar queimado com incêndio criminoso nos anos 80, que até hoje não foi esclarecido, por causa do barulho. É uma coisa absurda. Tinha tiro em bar. Cara, tu vai parar. A Ana Marcília era um festeireira que deu problema o tempo todo. E eu morava na Rosana Martins. Abriram uma casa de hambúrgueres junto com a Câmara de Vereadores até ali. Já está tendo a reclamação que está tendo muito barulho. Ali do lado foi a Estação Hamburgo, que hoje o nome desse programa era o nome de um bar que ficou levado. Eles fecharam aquele bar com um telhado retrátil. Eu me lembro, cara, que eu chegava uma determinada hora da noite. e eu subia, ia para o morro, as pessoas reclamavam do barulho e fecharam o bar. O bar foi muito bom. Vamos sortear? Mas tinha outro nome, né? Express Bom. Express Bom. Bah, mas vocês são velhos. Meu Deus do céu, agora... O nosso amigo Paulão cuidava lá. Paulão era o gerente. Ah, esse é o meu rap. Ah, esse é o meu mesmo. Depois foi o meu rap. Aí era o meu tempo. O que nós temos para sortear? Como é que é? Então, vamos sortear agora aqui o Vale Dois Rodizes de Pizza na Pizzaria Primavera, aqui na BF116, a churrascaria, a Pizzaria Primavera. Quem ligar para o 30654429, agora... 30654429. 40429. Ganha dois rodizes. Olha, as duas pessoas, o casal pode ir lá. O cara que ligar pode ir agora. Pode ir agora. Pega aqui na Vale TV. Não, pega. Tá longo. É o telefone. É o telefone no gancho. Olha o Pedro que é legal. É o Pedro que já está lá. É, 30654429. Liga para cá e venha retirar em horário comercial na rua Santa Sofia, número 140, quase esquina com o Frederico Link, na Vale TV. Meu Deus do céu. Tá aqui. Boa sorte, ó. Homem-Aranha no cinema. Histórias em quadrinhos. E daí? Já tocou lá, Lóder. É, já tá? Eu vou dizer assim, ó. Eu virei fã do Homem-Aranha comprando revistinhas nas bancas. Todas as bancas vendiam revistinhas ali no centro de Novo Bando. Eu saía, eu tinha 16 anos, eu voltava de algum lugar e eu passava nas bancas ali. E aí até com a sauna da ginástica, a minha famosa sauna. Te lembro que tinha uma banca de gibi na frente da Paludo, hoje que era a banca Maracanã, era o nome? Na frente da Paludo. Na frente da Paludo, próxima à antiga Droga Rio. Júlio de Cassisa. Ah, sim, sim. Aí tinha uma banca muito antiga. Assim, a minha referência são as bancas, o Araújo, o Araújo, do Calçadão. E ali do lado onde era o antigo Café Avenida, ali na esquina do Calçadão, também tinha um senhor que vendia revistos quadrinhos. Era bem pequenininho, uma loja de pintura. E o Junca? Como é que era o outro? Aí eu partiu. Junca. É, isso também é. E a partir dos anos 80 eu comecei a colecionar as gibis que os personagens, os heróis da Marvel e da DC Comics passaram a ser assim, figurinha carimbada. já tem tudo que tu pode imaginar de super-heróis, de DC Comics e Marvel. Nos anos 80 o Homem-Aranha já estava crescido. Esse Homem-Aranha que está estreando nos cinemas agora, Homem-Aranha e o Retorno ao Lar. Homem-Aranha 73. É que assim, ele é interessante. Eu também sou meio mais informado também dessas histórias. Eu acho que esse aí eu estou louco para ver. Porque o Retorno ao Lar tem vários significados. O que é o Retorno ao Lar? Ele volta às histórias em que o Homem-Aranha é um adolescente. Meio atrapalhado. Que estuda num colégio, ele não é universitário. E volta exatamente à origem dessa questão de tratar dos problemas de adolescente. O que é? O cara não tem dinheiro, o cara vive aqueles conflitos amorosos. O telefone não para aqui. Que coisa boa. Então, esse Homem-Aranha novo que está tendo, por causa que... Até para relembrar, em 2002 estreou o primeiro Homem-Aranha, a volta do Homem-Aranha mesmo no cinema, que foi a estreia do Homem-Aranha no cinema, na verdade. O Sam Raimi fazendo com o Tobey Maguire, que era o Homem-Aranha, que todo mundo gostou, todo mundo adorou. Eu achei sensacional. Acho até que é a melhor série. Só que assim, tem uma coisa curiosa. Aquela série é da Sony Pictures. A Sony... Ela tinha os direitos do personagem da Marvel. A Marvel não interferia nesse personagem. A Sony Pictures tinha essa franquia. Mas dizem que continua ainda, né, Guilherme? A Sony Pictures continua. Só que agora eles estão em parceria com a Marvel. A segunda franquia, que foi com o Andrew Garfield, que é o segundo Homem-Aranha dessa nova retomada, ela ainda era com a Sony Pictures e pensava exatamente nessa ideia. O Homem-Aranha é guri. Sim. Do adolescente, tal coisa. Eles exageraram em alguns pontos, quiseram modernizar demais, o Homem-Aranha anda de skate, bababá, tal coisa. Não, esse é do espetacular Homem-Aranha. E a franquia morreu no filme 2. Era para ter 4 filmes. Morreu no filme 2. Por quê? Porque eles começaram a ver que a franquia Marvel, que tinha os Vingadores, começou a funcionar bem... Eu achei muito futurístico assim o Homem-Aranha. Bem demais. Ficou muito futurístico a roupa assim também. Bem demais. Mas esse aí Homem-Aranha também, bom, não vou dar spoiler, então o Homem-Aranha também. Mas eu acho que é mais parecido esse Homem-Aranha. Não vai que o cara assistiu esse final de semana. Eu achei esse Homem-Aranha mais parecido com as historinhas em quadrinhos mesmo. A roupa dele é mais colorida. A retomada busca exatamente isso aí. de um lado e de outro lado não, que é a tia May, que sempre foi uma velhinha, e agora está com a Marissa Tomé, que é uma mulher linda. E foi a Lois Lane no último, que fazia do Super-Homem que estava bem velha, que ela era do último que fez o último Homem-Aranha no lugar da tia dele. Não era que fazia a Lois Lane no filme de Super-Homem? Lá atrás é a mesma atriz. Agora estão todos... Eu estava olhando ele no Netflix agora ultimamente para olhar o 2, que fazia tempo que eu não tinha olhado e é ela, cara. Que coisa! É a mesma atriz que fazia, se eu não me engano, a... Eu não posso opinar porque não sou dessa época. Outro foda-lobade. Então é legal essa retomada que está buscando os quadrinhos lá dos anos 60, está buscando essa ideia. Claro que não está usando a ambientação dos anos 60, é uma coisa mais moderna. Mas é legal isso aqui. O Homem-Aranha é exatamente isso aí. Ele é um adolescente que enfrenta vários problemas e é um super-herói ao mesmo tempo. Então ele tem que se dividir entre a vida de super-herói e a vida de adolescente. Esse era o legal do Homem-Aranha. E para quê? O que aconteceu? Durante os anos, dos anos 60, 70, 80, ele foi crescendo porque era a ideia do... Me faltou o nome do Stan Lee, que ele crescesse, que ele fosse acompanhando nas histórias dos quadrinhos e crescesse. Ele era esse adolescente, ele ia passar para a universidade, ia ficar velho, ele casou. Nos quadrinhos ele casou, separou, ficou viúvo, teve filho. E quem não entende de história em quadrinhos e vai no cinema e vai no cinema olhar o Volta ao Lar, esse último Homem-Aranha, vai entender por que aparece o Homem de Ferro? O pessoal tem que... Na realidade, a questão do Homem de Ferro tem a ver com o filme anterior que é dos Vingadores, que é Capitão América, Guerra Civil. Por isso que eu perguntei, porque se de repente o cara não viu Guerra Civil... Ele vai porque no início do filme eles retomam essa... Eu estou babando aqui porque eu adoro o cinema e esse papo de cinema é... Não, falando em cinema, nós temos um filme novo agora onde tem Celto Melo, Seu Jorge, que é lá no Alasca, não sei onde foi feito o filme, eles falam em inglês e vai ser um... Ele está saindo no cinema agora, essa semana está estranha. E já que nós falamos tanto em cinema, gente, olha só, falamos em turismo, um dos pontos turísticos da cidade de Novo Hamburgo são os cinemas da cidade. Os cinemas dentro do Bourbon Shopping estão lotados, abarrotados. Vem Ivoti, Dois Irmãos, Sapiranga, Campo Bom, de tudo que é lugar. Apesar de Campo Bom ter os dois cinemas deles, que são pequenos, mas tem os cinemas lá também. Assim como Sapiranga, que parece que vai reativar a partir do ano que vem. Tem uma ideia. Porque é uma ideia, né? Viu como eu já estou sabendo as coisas aqui. Mas é impressionante isso, né? Os cinemas de Novo Hamburgo lotados toda hora. Isso tem muito a ver com a questão dos filmes produzidos. Dos filmes produzidos. e pensar que Novo Hamburgo, cara, eu fui ver a estreia do Robocop. Adivinha onde, Fernando? Da estreia do Robocop? Qual Robocop? A estreia do Robocop. No Alto Cine. Primeiro Robocop. No Alto Cine Center, que era lá na Nações, lá embaixo, atrás da Macosana. Eu fui ver o Alto Cine e era na Fernandes. Ah, na Fernandes, é mais tempo, né? Tinha também. Deixa eu esquentar um pouquinho o programa, já que nós estamos falando desse calorão aí fora, né? aqui, me parece que de domingo pra segunda vai pra 5 graus. Pra nevlar na serra. 30 graus amanhã. Vamos esquentar um pouco o programa. Patrícia Beck, o que aconteceu no hospital que vazaram aquelas... Aquelas... Áudios. Aqueles áudios e vazaram pra internet, já foi... Vamos falar um pouquinho sobre isso? Tu topa falar um pouco? A gente tá falando de cinema ainda, né? Voltou no cinema. A gente tá falando de filme. Isso dá pra ver. Um assunto empolgante o cinema... Mas houve... Nessas gravações houveram edições, tipo o Temer, nunca foi nada, não é nada... É, tem edição, não. Vai saber, né? Tem que chamar o Bonina, aquele perito, pra analisar, que a análise desse perito lá foi muito fajuta. Vamos lá. Patrícia. É uma realidade, todo mundo tá sabendo, virou até coisa de WhatsApp, eu recebi não sei quantos, com tu viu, tu viu, tu viu, não vi, ouvi, né? Ouvir, bom, é uma pena que a gente tá vivendo uma política desse tipo na cidade de Novo Hamburgo. Porque eu acho que quem tá na política tem que voltar o seu olhar e toda a sua força pro bem da população, pro bem comum. Ah, mas aí disseram assim, ah, mas será que foi o político que gravou? Bom, eu não quero saber quem gravou. mas esse tipo de coisa não pode acontecer dentro de um órgão público, né? Então, é uma situação chata e aí tem algumas coisas assim, ah, porque fala isso, fala aquilo, fala aquele outro. Nosso mandato nunca foi pautado por fofoca e por mimimi, foi pautado por posicionamento e por olhar pra população. Nosso compromisso é com o povo, eu cansei de dizer, se eu tiver que bater, inclusive, nos meus, eu vou bater. porque a gente, não é que a gente faça uma política de pedra, né? Apesar da minha pedra estar lá na minha mesa, meu troféu bem bonito. Porque dizer que eu faço uma política de pedra significa que eu estou cobrando o que é certo, que é o que a população espera que eu faça, né? Então, tu continuas acompanhando os problemas do hospital municipal? Ainda vai lá como tu ia antes e tal? E cobra as coisas? Eu vou, vou no hospital, vou na UPA, vou no PA, vou nos postos, vou em todos os órgãos públicos ainda. Eu continuo fazendo o mesmo trabalho de fiscalização que eu fazia antes. A própria prefeita foi na Câmara, né, Pablo, e disse que ela queria ser fiscalizada pelos 14 vereadores. Eu não sou diferente de nenhum vereador. Ah, sou vereadora que tem o partido no governo? Sou. Mas isso não quer dizer que eu não vá fazer o meu trabalho de fiscalização e não vá cobrar aquilo que tem que ser cobrado. E até porque o vereador ele tem o principal do trabalho dele é a fiscalização, né, depois legislar, até porque a gente tá cheio de lei, né, já no Brasil aí. E todo dia chega demanda pra gente fiscalizar, cara. Todo dia. Eu trabalho lá com o Issura, então eu abro, eu não abro o e-mail, é outra pessoa lá no gabinete que abre, mas eu cuido do Facebook, cara. E olha, bicho, é coisa pra gente ver, sabe, se tu quiser, tu tem até trabalhar todo dia até às 10 horas da noite, né, agora, se tu quiser ir a fundo em cada coisa, isso não tem tempo de ir atrás de tudo, né, mas, cara, eu tenho certeza que a grande maioria dos vereadores estão sempre fiscalizando e indo atrás e ligando e pedindo informações porque não é fácil. Mas essas coisas chateiam, né, é uma perda de tempo pra todos, não só pra... Eu vou dizer uma coisa com toda sinceridade e... Não ouvi, cara. Não ouvi porque chegou pra todos os gabinetes, né, desculpa, lá, chegou pra todos os gabinetes por e-mail e daí o Dudu lá, que é o nosso estagiário de imprensa, tava ouvindo, cara, sinceramente, cara, eu não conseguia ouvir. Eu disse, ô Dudu, me traz um fone que eu não tô conseguindo decifrar, que eu sou meio surdo no ouvido por causa de tocar e daí ele tava no notebook ali ouvindo e eu não conseguia decifrar. Aí ficamos de ouvir no coisa, depois eu já ouvi o que todo mundo falou já e pelo que todo mundo que nem a Patrícia falou, fofoquinha e intriguinha do que uma coisa grave como todo mundo tá falando, sabe? Eu tô quieto porque eu não sei nem do que vocês estão falando. Esse tipo de assunto não me atrai. Esse gravar coisas que não ajudou em nada. É meio sujo, né, cara, é meio sujo. Hoje em dia, cara, daqui a pouco a gente vai viver num meio de amigos, num social que tu não vai poder expor o que tu pensa de repente num momento lá de quente numa conversa, num diálogo porque a gente pode falar coisas, né? Eu vi esse dia não sou fã dele, não tô fazendo apologia a ele, mas eu vi aquele Bolsonaro falando numa entrevista que todas, todas as entrevistas que ele dá, ele filma. Por quê? Ah, porque no momento aqui de exaltação eu posso falar uma coisa e me enganar e voltar atrás e corrigir e você expostar aquilo ali, sabe? E eu não tenho como provar. Então daqui a pouco a gente vai viver num momento que a gente fora do ar que a gente não vai poder conversar. É muito triste. Voltando ao tempo do juruna. É muito triste. O jornal índio grava tudo. Até porque a política tem que ser de trabalho, as pessoas têm que olhar e dizer, olha, esse trabalho eu gostei, esse eu não gostei, eu acho que essa forma me agrada, essa outra forma não me agrada e não ficar tentando destruir o outro com coisas baixas. que me cutucaram com a vara curta e vou dar dica para a galera que está na internet fiscalizando, entre aspas, a vida dos políticos. Cara, vamos se informar, cara, antes de fiscalizar. Achou um assunto relevante, levantaram algum assunto relevante, alguma coisa que você ficou indignado, vai atrás, pesquisa, será que é verdade aquilo ali que a pessoa está escrevendo? Será que aqueles números estão certos? Tem fundamento eu fazer um comentário sobre determinado assunto? Hoje em dia, as pessoas escrevem e o Facebook aceita o que ele quiser, e aquilo ali muitas vezes para pessoas que não querem ir a fundo vira uma verdade e aquilo ali está afetando muita gente. Então, às vezes eu quero comentar um negócio no Facebook, nada a ver com política. Isso que eu estou fazendo hoje, eu mando escrito um negócio, eu mando um link para minha mulher e falo assim, olha isso aqui, vou escrever isso aqui, não aguentei. Minha mulher fala assim, mas tu pensou bem por outro lado, não sei o que, então vamos pensar que é uma verdade. Eu já postei coisas e tirei de foto. A ferramenta é espetacular, a internet, o Facebook é espetacular, nunca tivemos na história do mundo uma ferramenta assim. É tão forte. Mas ela tem, ela é muito tênue. O Zuckerberg, que é o criador do Facebook, ele chegou uma vez, ele veio para o Brasil e fizeram uma entrevista com ele, e perguntaram sobre a questão do Facebook, o que tu acha do Facebook? Ele era para ser uma rede social, olha o que vocês estão fazendo aqui no Brasil não é bem o que era a nossa intenção. Eu comentei esses tempos aqui na terça, na quinta, com o Márcio Gerhardt, participa também da bancada aqui e é um dos administradores do Fala Novo Hamburgo, tem quase 70 mil pessoas ali. Eu falei para ele, Bah, Márcio, eu sempre me disponho ali. Grupo Novo Hamburgo. Grupo Novo Hamburgo, o que eu falei? Fala Novo Hamburgo. Grupo Novo Hamburgo. Eu me disponho sempre ali, Márcio, a responder, ajudar, sou marcado ali para dúvidas e tal, eu me disponho, mas, Bah, às vezes me desgasta alguns determinados assuntos que tu vê ali que estão ali, não estão para construir ou para ajudar, estão ali para gerar quilômetros e quilômetros de discussões e ideologias que cada um tem a sua razão, veja bem, veja bem, cada um tem a sua razão e todo mundo está errado para o outro, então, cara, às vezes cansa, sabe? Eu vou dizer uma coisa assim, a gente estava falando de saúde, a questão da saúde, ela é séria, ela é um problema, falta investimento, falta melhor atendimento, falta preparo profissional em muitos setores, agora, a gente tem que pensar assim, na questão da saúde, não é só na saúde pública que está ruim, hoje, tu tem um plano privado, tu paga um plano privado e é ruim o atendimento também, ele é um pouco melhor que o da pandemia, mas ele é ruim também, então, essa questão da saúde, ela não é só a questão da saúde pública, a saúde com o todo, ela está ruim, então, só que quando vai no público, aqui hoje, tudo no público, virou grenal, tudo é grenal, então, os que são a favor da prefeitura, são a favor do vereador, são a favor, e os que são contra o vereador, ele é um grenal, vira um grenal. Mas, eu acho que, Guilherme, isso é a sede que as pessoas estão de se expressar politicamente, porque elas não tinham a oportunidade de fazer isso antes, eu acho que, a gente tem que saber separar isso também nas redes sociais, aqueles que são da política e que vão te criticar porque eles não concordam com o que tu faz, e aí, eles são ou de uma corrente política, ou eles queriam estar num lugar, sabe? Aqueles tu separa, agora o povo, que opina... Mas eles são formadores, e o problema é que eles são formadores também de opinião. Mas nós também somos, e aí nós temos que formar a verdadeira opinião, que é conscientizar o cidadão que ele tem que decidir por ele próprio, e que ele tem que aprender que, na verdade, nem sempre o que está escrito ali é a verdade, que ele tem que dar oportunidade para a gente que é político também responder. Por isso que eu vou lá e respondo. Às vezes parece bater boca, mas não é. É mostrar o outro lado, sabe? Tem demonização dos políticos, sabe? Daí, às vezes, a gente pode começar a entender porque certos políticos, e eu não digo nova política, ah, nova política, eu digo que tem políticos do bem e por isso do mal, né? Então, às vezes, cara, quando tu vê, tu está correndo com políticos do bem, que estão ali tentando ensinar, tentando falar, ah, fulano, é assim que funciona, só blá 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 blá. Como disse o amigo biológico, o Eno Luskov. Porque tu é colocado na vó. Mas tem muito mais gente do bem do que do mal. Graças a Deus. E essa, graças a nossa... E o bem mesmo. Mas, eu concordo com o Pablo, é que tem certos momentos que tu fica passando, tu fica dando murro em ponta de faca, sabe? A gente tenta, a gente tenta, tem certos momentos que desanima mesmo, sabe? Eu vou dar um exemplo, tá? Um dia eu abri o Facebook do... Eu tenho o Faustão do meu lado. Quando eu estou aí, eu estou aí uma briga feita. Eu abri o Facebook lá e isso era uma questão, cara, muito complexa de se responder. Muito mesmo, assim. E daí eu não sabia responder. Daí eu fui lá na Câmara, no nosso Nilo, lá que se aposentou, e peguei o embasamento com ele, daí fui no jurídico lá da casa. Cara, como é que funciona isso? Eu não sei responder lá. E fiz, anotei, e voltei lá para o Facebook e escrevi um texto. Cara, mas pensa um texto. Olha, botei link da legislação, botei o não sei o quê, onde que ele vai pesquisar, e tal, e tal. Daí de bate e pronto, o cara respondeu assim, ok. E a respeito daquele outro assunto? Tipo, cara, o cara estava tentando me meter uma pegadinha ali, que ele... Mas eu mais de... Mais de três linhas eu não leio no Facebook. Não adianta escrever um monte de coisa aí. Estamos quase chegando ao final do programa. E eu preciso dizer o ganhador da... O ganhador. Não, mas ainda não. Não, pode, espera. Tu quer dizer no teu ponto final. No ponto final. Olha aqui, ó. Mas eu preciso contar uma piadinha. Ah, meu Deus do céu. Vamos ultrapassar o horário. Vamos lá. É uma piadinha rápida. É o seguinte. Quando eu tomava whisky, aí um dia um amigo meu, preocupado, preocupadíssimo comigo, ele chegou pra mim e disse assim, quantos litros de whisky tu toma por semana? Eu disse, ah, uns três. E qual é o whisky que tu toma? Ele disse, não, eu tomo o Johnny Walker, que é o melhor, né? Aí disse, pois é. Daí ele pegou uma calculadora, começou a calcular. Ele disse, pois é. Em 23 anos, se tu tomar 3 litros de whisky por semana, tu pode, se tu não tomar, tu pode economizar e comprar uma Ferrari. Daí eu perguntei, mas e tu toma whisky? Ele disse, não. Mas onde é que tá tua Ferrari? Já era. Olha só, quem sabe vocês deixam para Hamburgo Velho os barzinhos e restaurantes, porque lá tem menos moradores e mais espaço. Margot Schitts ligando pra nós sobre o nosso assunto. Aquele bar do La Maracanã, você lembra o La Maracanã? O La Maracanã está bem na esquina, né? Lindo aquele lugar. Tá vendo aquele, tá vendo aquele, ele tá à venda há mais de anos. A busca é melhor. Também, também não, mas eu digo, ali era um bar que até durante um tempo, que era o La Maracanã, depois foi reativado também, que olha, bombou. Só que hoje ninguém investe isso. Infelizmente, lá, principalmente lá em Hamburgo Velho, a gente enfrenta aquele problema que a gente tá falando. Tu bota hoje um bar ali com uma musiquinha um pouquinho, né? Mas tem um bar muito bom ali. Eu fico na dúvida se pode fazer bar ali por ter escola perto. Mas lá em Hamburgo Velho tem... Eu tenho que ter essa dúvida. Olha! Lá em Hamburgo Velho tem um bar muito famoso, poucos vão, é o Bar Ramas. Mas eu ia dizer agora, tu falou que perto de escola não pode ter bar. Teve um certo secretário aí que me parece que tinha liberado um bar bem diferente, bem pertinho de uma escola ali, viu? Bem pertinho de escola! Mais ou menos um molde desse do que o Canizio acabou de falar. As pessoas não fracadinhas, não sei. É muito legal. Olha, eu vou começar o ponto final de hoje por mim. Posso fazer um ponto final? Por favor. Quero fazer um convite, então, a vocês. Patrícia tá convidada que eu sei que ela gosta de teatro também, de teatro dos bons. Guilherme também, Canizio, Pablo. Bem em Cadeira de Rodas, um texto do Ronald Rad vai estar em Novo Hamburgo no Núcleo de Art Cênicas Paranoia amanhã à noite, 20 horas e no domingo, 19 horas. Estamos lotando a casa. Semana passada... É acessível? É acessível. Valor acessível? Bom, bom. R$20 o valor. R$20. Bem acessível. São 80 lugares que tem no Núcleo de Art Cênicas Paranoia. Aproveite. Eu vou passar pra vocês... Onde fica o núcleo? Rapidinho. Enquanto eu tô falando, ele pode largar o vídeo pra nós, Pedro? Pode largar? Ah, mas tem que largar com o áudio. Larga com o áudio, por favor. O que faria você aguentar tanta humilhação? Amor? Dinheiro? Até que ponto vai a sua paciência? Qual o limite do seu desejo? Bem em cadeira de rodas. E, ó, gente, um espetáculo, um super espetáculo do dramaturgo Ronald Rade em Novo Hamburgo, sábado e domingo no Núcleo de Art Cênicas Paranoia. 20 horas. 20 horas. Do sábado e 19 horas do mês. Que fica na 25 de julho. 25 de julho, 12h15. Estão todos convidados. Henrique. Ô, Guilherme, por favor. É, Henrique. Meu ponto final de hoje. Meu ponto final é a Festa da Colônia em Sapiranga. Começa amanhã, sábado, e segue no domingo com shows, atrações. E uma das atrações é o bolinho de batata lá da cidade, que virou patrimônio cultural e material. Meu Deus do céu. Então, Festa da Colônia em Sapiranga dias 15, 16, sábado e neste domingo lá no Parque Municipal do Imigrante de Sapiranga. Vou deixar a Patrícia para depois. Pablo, por favor. Eu passo o carizinho que eu quero pegar uma informação para você. Carizinho, então, seu ponto final. Tá bom. Meu ponto final é agradecer a grande audiência do Programa de Estação Hamburgo das Sextas, que é o melhor programa de Estação Hamburgo das Sextas-feiras. E quem ganhou? E quem ganhou aqui foi o querido e grande Pedro Stein. Ganhou aqui. A Vale 2 Rodízios de Pizza na Pizzaria Primavera. E também agradecer e ficar feliz na presença dessa bancada maravilhosa, inteligente, com assuntos maravilhosos. Coisa boa. E dar um abraço para o nosso presidente ali, Adriano Alves de Oliveira, que está aqui. E também para a Joyce Fert e também para o nosso auditório, que está hoje bastante maciço, com grandes presenças. Coisa boa. Pablo, teu ponto final? O ponto final é dizer que é sempre um prazer vir aqui. Eu sempre aprendo, né, cara? Hoje aprendeu um monte com o Guilherme, também com a Patrícia, com formação, que a gente está tendo aí a... Como é que é o último... O Parlamento, o Metropolitano. O Parlamento, o Metropolitano, muito bem legal. Caniço, que é sempre uma piada boa. E aqui, lembrando que vai rolar amanhã o Festeja, o Festeja, o Hamburgo Velho, vai ter muito massa, vai ter duas bandas de grandes amigos aqui, o Corujas e o T-Rockers vão estar tocando lá. E o Festeja, que está muito massa agora, eles abriram a ruazinha de cima, não estão mais se incomodando ali com a comunidade, com a paróquia ali, né? E vale a pena ir lá, levar uma cadeirinha, um chimarrão, tomar uma cerveja artesanal, se não for de carro. Vale a pena. Fica a dica aí, porque é um evento que traz gente de fora também para o Nortevamburgo. Tudo isso. Desculpa interromper. Eu preciso mandar um beijo para minha mãe lá em Estrela, que está fazendo 80 anos hoje. E para minha irmã mais velha, que está fazendo 60. Então amanhã, o dia todo, estarei em Estrela, comemorando, festejando o aniversário da minha mãe e da minha irmã. E também no domingo, às 19 horas, estarei lá na Paranóia assistindo ali o teu espetáculo. Esse é o meu garoto, Patrícia Beck. Bom, meu ponto final também vai ser um convite para a comunidade participar do primeiro Arraial Solidário da Câmara de Vereadores. Verdade! Isso! E vai estar fazendo em parceria com as entidades, os gabinetes, os vereadores vão estar lá também, participando ativamente. Acabei de confirmar presença aqui no evento, já tem no Facebook, procura aí que tem. Já tem o evento. Então vai estar lá o Pablo com a banda dele também, animando, né? A Maíra, lá da imprensa Câmara, me convidou, acabei de confirmar presença aqui. O Rodembus vai estar animando também. O Rodembus vai estar também, acho que o vereador também, o senhor também vai estar tocando. Então é uma grande ação para auxiliar as nossas entidades que fazem um trabalho com voluntários, trabalhos magníficos na cidade de Novo Hamburgo, com toda a nossa população. Então é uma forma da Câmara de Vereadores também mostrar que ela é a casa verdadeiramente do povo nesse sentido. A gente não tem como pegar o orçamento da Câmara e ajudar as entidades, mas tem como a gente ajudar a promover e criar oportunidades para a gente colocar as entidades lá em contato com a nossa comunidade. O que eles mandaram eles vão reverter para o caixa deles. A gente vai utilizar a Praça da Bandeira, gente, que é linda na nossa cidade também e que pouco é utilizada. A gente vai usar aquele espaço que eu esqueci o nome lá. O Coreto. O Coreto, sabe? Então assim, vai ser um sábado, dia 22, se chover vai ser dia 29, das 11 horas da manhã até as 17 horas. Mas é um arraial, viu? Tem que botar a camisa xadrez, né? Os homens. As meninas têm que botar as pintinhas no rosto e as chiquinhas. E lá com as crianças a gente vai ter também um espaço para a troca de brinquedo que é algo bem legal para as crianças também. Então elas vão levar os brinquedos para doar e vai ter alguns que elas vão poder trocar com outras crianças e interagir. Então várias ações bem legais mesmo para a nossa comunidade e é solidário, né? É para ajudar tantas outras pessoas. Então espero que seja o primeiro de muitos arraiais que a gente vai fazer. Também vai rolar amanhã a Sexta-feira Viva que também ocorre na Praça da Bandeira ali na frente da Biblioteca Pública quem não sabe que tem um coreto ali em frente à delegacia que ali é uma feira que rola o seguinte comercialização de produtos orgânicos da região frutas, verduras e tem atrações culturais também é bem legal uma feirinha mais assim pequenininha mas vale a pena e muito obrigada pela oportunidade eu ia dizer o seguinte eu quero que vocês voltem a casa está aberta aqui eu estou por dizer que a Patrícia Beck é a melhor vereadora que nós temos isso aqui ele fala com todos os vereadores que vem aqui viu sim mas eu sou a única mulher gente mas é a melhor vereadora cara só tem uma olha o que faz vamos contar uma piada e contou e contou gente nós agradecemos a sua participação a sua presença nos assistindo ao vivo aqui a gente gosta muito de levar para vocês as nossas notícias mas também de ter o retorno muito obrigado Guilherme muito obrigado Pablo Canísio e Patrícia a casa é nossa fique agora com mais uma grande atração aqui na Vale TV